Bom pessoal, vamos lá, vamos falar de coisa boa, aproveitar o feriadão aqui de 7 de setembro e falar de elétrica, elétrica principalmente que está fora do radar, tem preços interessantes, bem abaixo do seu valor intrínseco, tem alguns pontos positivos, mais positivos do que negativos, no qual a gente vai detalhar nesse vídeo aqui junto com vocês. Então bora lá falar sobre Celesc, que é as centrais elétricas de Santa Catarina, uma das últimas estatais do setor elétrico, tem algumas ainda, mas a maioria delas foram privatizadas e possivelmente aí no futuro, quem sabe a gente não vê a privatização aí dessa Celesc e com isso, quem sabe essa governança corporativa da empresa não melhora e a gente tem aí uma liquidez melhor aí nas ações ordinárias. A Celesc que atua no setor de distribuição, geração e também aí tem um braço aí na distribuição de gás lá no estado de Santa Catarina. Bora lá falar sobre os números da companhia que realmente chamam a atenção e também aí alguns detalhes que a gente gostou e também que não gostou da empresa. Um problema que eu vejo na companhia é essa listagem, uma listagem antiga, uma empresa que se eu não me engano foi listada na Bolsa em 1970, ou seja, só de listagem e a gente está falando praticamente de 50 anos. Então é uma empresa que tem uma listagem no nível 2 de governança corporativa. O free float da empresa hoje nas ONGs é de 40%, já nas PNs tem um free float bem maior de 98,98%. Ambas as ações têm 100% de tag along, então dá uma proteção interessantíssima para o investidor. As ações ordinárias são negociadas com desconto em relação às preferenciais, por quê? Porque as ordinárias não têm uma liquidez igual às PNs. Então hoje a Celesc 3, CLSC 3 é negociada a R$61,97 e CLSC 4 é negociada a R$64,45. As ordinárias tiveram uma alta nos 12 últimos meses de 31%, já as preferenciais 15%. Hoje a companhia tem um valor de mercado de R$2,485 milhões de reais e quando a gente olha o histórico de proventos da empresa, a gente vê que é uma empresa que paga longos períodos de proventos, ou seja, uma empresa boa pagadora de dividendos, igual a maioria das empresas do setor. Em 2023, nos últimos 12 meses, de 2022 para 2023, a empresa já pagou 7% de dividendos, que deu um provento de R$4,32, um ótimo provento. E quando a gente olha aqui o histórico de cotação da companhia, desde 2012 meio que a empresa não saiu muito do lugar, não entregou uma boa rentabilidade, talvez de fato por conta da sua liquidez pequena, que muitas das vezes atrapalham players grandes, que querem abrir uma posição muito grande na empresa, de não ter liquidez tanto para entrar quanto para sair. Quando a gente olha aqui a cotação vezes o lucro, aquela velha história, a cotação sempre vai acompanhar o lucro da companhia. Então a cotação acabou subindo de 2017 para cá, por quê? Porque a empresa de 2017 para cá começou a entregar resultados mais robustos. Então a cotação andando junto com o lucro da empresa. Quando a gente olha o PL da empresa, hoje o PL dela é ridículo de barato quando a gente se compara com empresas do setor elétrico. A Celeste, que são quatro, que são as PNs, são negociadas quatro vezes o lucro. Já as ordinárias são negociadas abaixo de quatro. Eu provavelmente estou avaliando uma aposta na companhia. Se ela continuar nesses patamares de preço, eu vou continuar aportando durante um bom tempo na empresa. Quando a gente olha aqui a receita líquida da empresa, a gente vê aqui a empresa aumentando a receita. Então igual um reloginho, meio que deu uma estagnada aqui de 2020 para cá, mas mesmo assim uma forte receita. Hoje é uma empresa gerando uma receita de 10 bilhões de reais. Na verdade, mais de 10 bilhões, um pouquinho. Quando a gente olha aqui o lucro líquido da companhia, igual eu falei com vocês, meio que de 2011 até 2016, 2017, foi um ano meio obscuro para as empresas do setor elétrico, como a gente já falou, a gente teve crise hídrica e a gente teve aqui a MP maluca da Dilma Rousseff abaixando a conta de luz na marra. Então várias empresas acabaram fechando o ano de 2014, 2015, 2016 no prejuízo. Então essa MP foi revista, foi derrubada pelo Michel Temer e de lá para cá as empresas voltaram a entregar resultados robustos. Eu lembro que nesse período ninguém queria elétrica. Muita gente inteligente com visão de mercado acabou conseguindo comprar boas empresas com boas oportunidades com valores ridículos que eram negociados na época. Quando a gente dá uma olhada aqui no resultado financeiro da companhia, é uma empresa que pagou nos últimos 12 meses 127 milhões de reais de juros. Ou seja, é uma empresa que tem um pequeno endividamento. A gente deu uma olhada no endividamento e eu li um livro muito interessante do Warren Buffett que ele no máximo compra empresas que no máximo 6 anos de lucro pagaria todas as dívidas dessa empresa. E no caso de Celeste, que seriam necessários com o lucro atual da companhia, 3 anos de lucro para pagar essa dívida líquida aqui de R$1,4 bilhão. Ou seja, que torna a empresa muito interessante para investimento em longo prazo. Ou seja, 3 anos de lucro pagaria todas as dívidas da companhia. É uma empresa que hoje tem uma disponibilidade de mais de R$1 bilhão em caixa. A dívida bruta está representando R$2.473.000.000. Vamos continuar com a nossa análise. Lembrando que é uma empresa que hoje tem uma margem líquida de 6%. Talvez esses números melhorem. No passado foi uma empresa que chegou a ter margem líquida de 11%. E hoje entregando uma margem líquida de 6%. É uma empresa que vai ter que fazer novos investimentos. A maioria das elétricas vai passar por uma transformação muito grande no futuro. Principalmente geração de energia eólica e solar. Ou seja, vai ser necessário fazer vários investimentos nos próximos anos. E lembrando que muita gente fala que será necessário no futuro. A gente vai ter uma dependência menor de empresas de geração e distribuição de energia. Cara, é impossível. A dependência de energia elétrica, a quantidade de energia elétrica é crescente. Então, provavelmente, daqui a 10 anos a gente vai ter uma demanda muito maior por energia elétrica do que hoje. Muito se fala nisso, que muita gente vai começar a gerar energia. Mas mesmo assim, a gente vai ter uma dependência muito grande. Então, é um setor que não vai parar de crescer. Cresceu muito nos últimos anos e vai continuar entregando crescimento para os próximos anos. Quando a gente dá uma olhada aqui no lucro por ação, hoje a companhia tem dado um lucro por ação de R$15,89. Isso é interessantíssimo. Quantas companhias que você conhece hoje na Bolsa de Valores, que está sendo negociada nesses pares de preço abaixo de valor patrimonial, que dá um lucro de R$15,89. Um lucro recorrente. Então, são pouquíssimas empresas, o que torna a empresa um investimento interessantíssimo. Hoje seriam necessários com o lucro atual, a gente está falando de quem está comprando as ordinárias, menos de quatro anos para esse investimento se pagar, caso o controlador resolva distribuir 100% do lucro da empresa. Então, é lógico que não faz isso. De vez em quando eu sei que eles vão soltar uma grande quantidade de dividendos, mas, em média, é uma empresa que distribui 25% a 30% dos seus lucros para o seu acionista. Que mesmo assim é um baita de um dividendo que acaba soltando. Hoje, o valor patrimonial da empresa, quem está comprando, olhando o valor patrimonial, está comprando com um desconto gigantesco. Praticamente está comprando uma nota de R$100 por R$75,00. Ou seja, tem uma margem de segurança muito grande. Dificilmente quem comprar e segurar por longo prazo, lembrando que se montar uma posição muito grande vai ter dificuldade tanto para montar quanto para vender, mas é um papel que dificilmente o investidor vai conseguir perder dinheiro. É praticamente impossível você comprar um negócio que vale R$82,99 de valor intrínseco. A estrutura toda hoje vale isso, não olhando os lucros da companhia. A gente está comprando só a estrutura, fora os lucros. É impossível, é muito difícil mesmo alguém perder dinheiro em um tipo de negócio desse. Então, são vários fatores que a gente chega a imaginar que o Celeste hoje está em uma posição bem mais privilegiada do que a Eletrobras. A Eletrobras, eu quero fazer um vídeo destacando aqui, sumando aqui todas as participações que a Eletrobras tem no seu portfólio de empresas. Porque é uma empresa que tem uma participação em várias companhias elétricas do Brasil. Ela está se desfazendo de algumas posições minoritárias. vendeu participação recentemente em Coppel. E eu quero somar todas essas participações e ver quanto que essa participação está dando hoje de valor de mercado para comparar com o preço atual para a gente tentar fazer um valuation sobre Eletrobras. Quando a gente dá uma olhada aqui no ROE, hoje é um dos melhores ROE do setor elétrico, entregando um ROE de 19%. Lembrando que em 2020 a empresa conseguiu entregar um ROE até de 26%. Mas, menos assim, mantendo em linha esse ROE de 19%, é excelente para o investidor. Hoje o patrimônio líquido da empresa é de R$3.201.000.000.000. A disponibilidade de dinheiro em caixa é de R$1.033.000.000.000. A dívida bruta hoje é de R$2.473.000.000.000. A dívida em relação ao patrimônio representa 0,77% do patrimônio. Em relação ao EBITDA, representa 1,18%. Cara, é uma alavancagem muito baixa. É uma empresa que pode se alavancar mais para fazer novos investimentos. Mas, em questão, quando a gente compara a Selesc com uma empresa do setor elétrico, digamos, Semig. Hoje, essa empresa aqui tem números 4, 5 vezes melhor do que Semig. E com uma relação de desconto muito grande, muito grande mesmo. O governador atual, o governador do estado de Santa Catarina, falou que não vai privatizar a Selesc. Então, provavelmente, pode ser uma empresa para começar a comprar para os próximos 10 anos, 20 anos. Que, uma hora, eu tenho certeza que vai ser uma empresa que vai ser privatizada. Um detalhe que eu não gosto muito na Selesc é essa participação aqui em Kazan. Kazan é o sistema, a empresa que fornece água, tratamento de água e esgoto no estado de Santa Catarina. E é uma empresa que só dá prejuízo. É uma empresa que opera sempre no prejuízo, há vários anos de prejuízos consecutivos. Ou seja, é uma participação que não dá lucro para a Selesc. Pode ser que, no futuro, essa participação que comece a dar retorno e entregar dividendos para a empresa. E a gente vê esse lucro de R$15,00, quase R$16,00, crescendo no futuro. Quando a gente dá uma olhada aqui nos recebíveis da companhia, é outro detalhe que me chamou muita atenção. Ela tem um recebível aqui de R$1,742,000,000. Os principais acionistas aqui, a gente tem o estado de Santa Catarina com uma participação de 50%, mais de 50%. A gente tem a EDP com um pezinho aqui de 33% em ONs e 27% em PNs. A gente tem aqui a Fundação Selesc Seguridade Social, que tem uma participação aqui de 8,63% nas ordinárias, preferenciais 1%. Geração L-PAR Fundos de Investimento. É o Lírio Parisotto, que é proprietário desse fundo. Em ONs, ele tem aqui uma participação de 2,97%. Já em preferenciais, ele tem aqui 14,22% de participação aí na companhia. A gente tem o Alasca, Poland, com uma participação aqui em PNs de 15,23%. Dois bilionários aí com participações aí na companhia, né? O Luiz Alves montou a posição em 2017, possivelmente é uma posição aí ganhadora, né? Comprou aí sempre na bacia das almas. Já o Geração L-PAR, que é do Lírio Parisotto, montou a posição aí em 2012, né? Provavelmente só de proventos que ele já recebeu de lá para cá, deve ter dado aí três vezes o valor que ele investiu na companhia, tá? Então, investimento é para longo prazo. Lembrando que uma hora eu quero fazer um vídeo sobre esses bilionários, tá? Luiz Alves, Luiz Barsi e o Geração L-PAR, tá? Tem muita coisa que as pessoas não sabem, que eu acho que a gente tem que colocar isso à mesa e pensar, incentivar as pessoas a investirem, corretíssimo, mas a empreenderem, tá? Porque a maioria dessas pessoas aí não ganharam dinheiro de fato na Bolsa, tá? Eles foram para a Bolsa, eles já eram pessoas muito bem-sucedidas nas suas carreiras, tá? Então, o Lírio Parisotto era médico, tá? E fundou a empresa de... Ele tem uma empresa de plástico, tá? Meio que é uma mini Braskem. E o Luiz Alves era um cara que a família tinha usina, tá? Usina de açúcar e álcool. E também tinha fazenda de café. Ou seja, são pessoas riquíssimas que a riqueza veio de berço. O Luiz Barsi não era uma pessoa rica, mas foi uma pessoa que sempre empreendeu. O Luiz Barsi tinha uma corretora, tá? Uma corretora chamada Cruzeiro do Sul na época. Ela foi vendida para a Elite. A Elite comprou e depois a Elite foi vendida aí para o BTG recentemente, tá? Então, são pessoas que empreenderam, ganharam dinheiro empreendendo. E meio que se cria um bullshit aí em cima aí desses bilionários, né? Mas falando aí sobre a companhia, né? O grande problema que a gente tem aqui é a liquidez, tá? Uma liquidez muito baixa aqui nas ONs, tá? Então, isso acaba meio dificultando aí a gente montar uma posição. Quem tem paciência vai conseguir montar a posição pouco a pouco. Mas quem não tem, né? Fica aí com esse... Tentando aí talvez comprar as preferenciais, tá? Eu, possivelmente, eu vou entrar pelas ONs porque são baratas, são mais baratas. Tem um desconto em relação às PNs. E mesmo assim, eu não estou com pressa, tá? Não estou com pressa para montar aí a posição na companhia, tá? As preferenciais têm aí uma liquidez bem melhor, né? Dá para ver pelo gráfico aqui. Recentemente, o papel chegou a ser negociado aí na casa dos R$45,00. E hoje, está aí sendo negociado a R$64,65, tá? Ou seja, mesmo assim, um desconto gigantesco em relação ao valor patrimonial da companhia. Pessoal, o vídeo de hoje é só esse. Acabou ficando um vídeo muito longo, né? Mas mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado. Se você for novo aqui, deixa o like, se inscreve no canal e bons investimentos.